Fala moleques e bonecas! Aqui quem fala hoje é a Estela, não é o Rezende e hoje é dia de mais um vlog! Por que eu tô com o pé assim? Porque vocês pediram tanto pra eu trollar o Rezende, dizendo que eu, sei lá, quebrei o pé, quebrei o braço, que eu resolvi fazer e eu tenho certeza que ele vai ficar desesperado, gente. O negócio hoje vai ser o seguinte, eu vou aparecer aqui na casa, vou inventar um motivo, falar que eu quebrei o pé e falar que não vai dar mais pra gravar pro canal, vou falar que não vai dar mais pra fazer a peça, porque o médico me deixou dois meses com o pé enfaixado e eu acho que ele vai ficar desesperado, porque ele vai ter que arranjar outra laruque pra fazer o meu papel na peça e eu não vou conseguir mais gravar nenhum vídeo. Então vem comigo e vamos ver o que que vai acontecer. Vamos ver se ele vai ficar preocupado comigo, né? Vamos ver se eu sou insubstituível, vamos ver o que que dá. E aí, Adam? Olá! Tudo bem? Demorei, mas cheguei. Você mesmo que eu... Ah, meu... Deu ruim. E aí, dorminhoco? E aí? Amanheceu? O que você já fez? Ai, meu... Eu tava ensaiando lá no quarto da coreografia que eu vou precisar fazer lá no próximo programa e... Eu torci o pé, quer dizer... Diz o médico que a torção foi pior do que quebrar o pé, sabe? Sério, né? Juro, cara. Eu não tô conseguindo, assim, encostar no meu pé. Acabei com o meu pé. O médico disse que eu vou ter que ficar dois meses com isso aqui. Dois meses? Dois meses. Eu tô desesperada. Eu não sei o que fazer. Eu tô... Eu tô até com vergonha de falar isso pra você. E por quê? Meu, ferrou tudo. Dois meses eu vou perder peça. Você vai ter que arrumar outra laruque. Porque eu vou perder peça. Não vai dar pra fazer Maceió, Aracaju... Aracaju, Campo Grande... Não vai dar, não vai dar. E os vídeos que você queria gravar comigo aqui a semana, acabou. A não ser que você já fica sentada. Nossa, velho. Tá inchado. Olha aqui como que tem uma bola aqui. Você tá vendo que aqui tá mais alto? Caramba, como é que a gente vai fazer? Como que eu vou achar outra pessoa? Não tem como achar outra pessoa. Como que ela vai ensaiar rapidão, pegar as falas? Não tem como. Caramba, mas... Nem que você faça, tipo, faz a peça desse jeito, né? Como assim? Assim? Porque eu só consigo andar assim, ó. Só assim que eu consigo andar. Você acha que dá pra fazer assim? Não consigo fazer assim. Eu tinha que ensaiar. Porque eu não tô lá em São Paulo, então eu tive que ensaiar sozinha no quarto. Como que você vai ensaiar? Como que você faz isso? Eu tirei tudo, arrastei tudo, fiquei ensaiando no quarto, torci meu pé. Aí você vai lá e torce o pé, agora ferrou o pé assim. É, mas desculpa, desculpa. Aquilo lá também é meu trabalho, né, gente? Tá, mas você tá na peça, você tem que tomar cuidado, né? É, minha mãe sempre falou isso. Sempre falou. Na época que eu jogava handball, minha mãe falava, balé não combina com handball. Escolhe um dos dois. Eu fiquei só com o balé, mas eu não achava que o balé fosse me deixar um calombo desse aqui, né? Eu não sei o que fazer, não sei como te ajudar. Não sei, não dá pra gente adiar a peça, não sei. Adiar? Como assim, como que a gente vai adiar o negócio? Já tá, a gente já comprou a igreja, já fez todos os negócios. Ai, meu Deus do céu. Não sei, eu falei pro médico que eu vou colocar gelo, vou colocar mica. Qual que é a próxima peça? A próxima é Maceió. O que é? Que dia? Acho que dia 6. Dia 6 de maio, eu acho. É um mês. Um mês. Um mês de rumo, com certeza. Ai, eu não sei. Eu não sei. Nossa, tá doendo tanto, cara. Eu não consegui encostar, assim. Eu não consegui encostar. Pra andar, eu boto o apoio no outro pé, até vai. Mas eu não sei, eu não sei. Vou ter que fazer muito gelo. Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Desculpa, mas... Eu não sei o que fazer. Eu tava com vergonha de chegar aqui. É que eu fico impressionada, cara. Como que você... Você veio pra cá pra gravar, né? Você sabe que você tem a peça e tal. Aí você vai lá e começa a dançar no quarto e quebra o pé? É. É que eu tinha que ensaiar isso. Não tinha como eu não ensaiar. Foi um acidente. Foi um acidente. Você acha que eu sabia que eu ia quebrar o pé? Tá, mas você poderia saber que poderia acontecer isso, né? Não. Você tá querendo demais de mim, né? Lógico que não. Você sabe que pode dar problema. Como que você vai fazer o que pode? Não, claro que não. Eu não sei que pode dar problema. É uma coisa que você deveria dirigir. Você sabe que pode dar problema. Não. Você tá fazendo uma comparação ridícula, gente. Larga de ser ridículo. Lógico que você que tá louca. Não, claro que não, mãe. Eu tinha que ensaiar uma coisa que faz parte do meu outro trabalho. E eu nunca quebrei o pé em nenhum ensaio meu. Tá, mas você sabe que pode acontecer isso. Tá, então você quer que eu pare a minha vida? Só fica em função da peça? Porque pode ser que aconteça N coisas. Se você tá aqui, você foca onde você tem que fazer aqui. É simples. Tá, então agora a culpa é minha. Agora você fica puto comigo. Era porque você tá preocupado com o meu pé, né? Eu tô preocupado. Porque a minha mãe tá puta. Como que acontece isso daí? É porque você não tinha que tá aí. Ah, tá, claro. Entendeu? Minha mãe falou que se você estivesse aqui ensaiando no lugar certo, não tinha acontecido. Entendeu? E agora você fica puto. Você tem que dar um jeito de me apoiar. Não sei. Você quer que eu faça o quê? Você tem que ajudar a achar alguma pessoa pra fazer a peça. Porque a peça sem a laruginha tem como. Não tem como fazer. Tem que achar outra pessoa. Tem que usar um jeito. Você não tem ninguém em mente? Não sei. Ah, mas também eu não queria. Eu não queria que me colocassem outro no meu lugar. Ah, você quer o quê? Sim, tá. Assim, eu faço assim a laruginha. Você trouxe em tempo, sério. Não, eu queria que... Não sei. Eu queria que... Que meu pé sarasse um mês. Ou... Ou a gente conseguir se desmarcar. Passar pra... Não dá pra desmarcar. Não dá pra desmarcar. Eu falei, não dá. As pessoas já compraram a igreja. Já fizeram as coisas. Não tem como desmarcar. Eu tô pensando aqui... O seu pai, cara. Ele vai ficar muito pouco comigo. Ele vai falar... Como que você deixa isso acontecer? Você precisa conversar com ele. Ah, eu? É ele, Rezenha. Eu? É, porque ele vai me achar. Ele não vai achar que eu sou profissional, sabe? Mas foi um acidente. O que eu quero que você entenda é que foi um acidente. Entendeu? Eu chego lá em São Paulo. O coreógrafo ia me xingar se eu não tivesse com a coreografia bem ensaiada. Eu precisava ensaiar. E assim, eu gravei ontem o dia todo. Eu fiz a minha parte aqui. O tempo extra que eu tive, eu fui e ensaiei no quarto e aconteceu essa bad. Mas eu não tenho o que fazer. Mas eu vou tentar recuperar. Vou fazer bastante gelo. Acredita que vai melhorar. Não sei, mas... Tem que falar com o pessoal do teatro pra ver que tem que achar outra pessoa, então. Tem que achar outra pessoa. Porque não tem como você fazer uma peça sem umas personagens. Não tem como. Tem que achar várias personagens e tal, não. E você acha que vai ter uma Larunca tão legal quanto eu? Tá tirando? Você acha que eu sou assim? Você tá lindo, velho? Você tá lindo de quê? Você acha que eu sou super fácil de achar outra Larunca como eu? Você tá lindo de quê? Você tá achando graça essas coisinhas? O problema é que isso daqui é só mais uma trollagem. Ah, meu Deus do céu, velho. O meu pé tá tranquilaço. Não tem nada no meu pé. Mano, eu vou parar com essas coisinhas de trollagem, velho. Porque... Caraca, agora você não pode fazer mais nada na vida sem ser trollagem. Olha, meu pézinho tá normal, não tá inchado. Jura que você achou que ele tava inchado? Você acha que eu reparo em coisa inchada? Nossa, eu atuei muito bem nessa mancada aqui, né? Você não repara. Você tá inchado ou você não tá inchado? O que eu vejo ele te espera é ver, nossa, vai ficar dois dedos fora. Aí como vai fazer a pesteada? E aí, Adão? Eu já tava achando, vai entrar na Larunca de muleta, não vem na peste. Aí ela ainda vem e começa a dar risada que você vai ficar estressada. Ai, gente, adorei, adorei fazer essa trollagem, juro. Ele caiu que nem... que nem um besta. Ah, tá, é bom, é bom, é bom. Tá uma boa, tá uma boa, tá uma boa, tá irritou. Sabe o que ele sugeriu? Milhares de fãs seus. Sério? Obrigado. Eles comentaram muito, mandaram direct, foi ideia deles. Eu achei genial, né, gente? Genial. Porque vocês não colocam nos comentários agora ideias pra eu trollar ela, ou a Emily, ou as pessoas que estão aqui comigo. Coloca aí nos comentários, agora, nesse exato momento, agora eu tô com sede de vingança. Nossa. Sede de vingança. Meu Deus, tô até aqui vendo, viu? Então, deixa muito like aí nesse vídeo. Muito, 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 muito like. Muito, mais de 100 mil. Mais 100 mil likes. Se inscreve no canal se vocês não for inscritos. Segue a gente lá no Instagram, tá aparecendo aqui na cabeça. E é nóis, tamo junto, valeu, falou e tchau. E é nóis, tamo junto, valeu, falou e tchau.